Limpeza espiritual de 21 dias do Arcanjo Miguel Essa oração irá fazer um processo de limpeza de todas as limitações espirituais conhecidas e desconhecidas Armas espirituais, parasitas mentais e do corpo emocional Entidades grudadas, formas de pensamento de todos os tipos Incluindo maldições, encantamentos, magias e feitiços E os votos e acordos que mantêm esses dispositivos dentro de você Essa cura dispara um ciclo de limpeza de 21 dias que trará novas aberturas à sua vida de muitas formas Na primeira ou segunda semana podem ocorrer sonhos estranhos Também pode ser que você não tenha sonhos Fazendo um trabalho de processamento muito profundo Em qualquer caso, não se preocupe Ambos são normais Coloque particular atenção na forma que suas próprias percepções do mundo possam mudar Haverá sentimento de calma e clareza Trazendo um novo sentido de propósito e significado na vida A vida melhorará em todas as áreas O ideal dessa oração é ser feita durante 21 dias seguidos No mesmo horário E preferencialmente antes de dormir Porque ao dormirmos podemos receber orientação intuitiva espiritual Antes de começar, vamos fazer agora um pequeno exercício de relaxamento Respire profundamente Prenda o ar E exale lentamente Outra vez Respire profundamente Prenda o ar E exale lentamente Sinta-se relaxado Visualize Visualize A energia de São Miguel Arcanjo E se conecte Com sua imagem Comecemos Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos E para apagar todo o mecanismo de controle externo Que possa interferir com esta cura Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura E estabeleça um canal crítico para os propósitos da minha cura Para que só as energias críticas possam fluir até mim Não se poderá fazer outro uso desse canal Que não seja para o fluxo de energias divinas Agora apelo ao arcanjo Miguel da 13ª dimensão Que cele e proteja completamente esta sagrada experiência Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão Para que cele e proteja e aumente completamente O escudo de Miguel Arcanjo Assim como para que remova qualquer coisa Que não seja de natureza crítica E que exista atualmente dentro desse campo Agora apelo aos mestres ascensionados E aos nossos assistentes críticos Para que removam e dissolvam completamente todos E cada um dos implantes E suas energias semeadas Parasitas Armas espirituais E dispositivos de limitação autoimpostos Tanto conhecidos como desconhecidos Uma vez completado isto Apelo pela completa restauração e reparação Do campo de energia original Infundido com a energia dourada de Cristo Eu sou livre 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 Eu O ser conhecido como Declare agora o seu nome completo Nesta encarnação particular Por esse meio Revoco e renuncio a todos E cada um dos compromissos de fidelidade Votos Acordos Ou contratos De associação Que já não servem ao meu bem mais elevado Nesta vida Vidas passadas Vidas simultâneas Em todas as dimensões Períodos de tempo E localizações Eu ordeno agora A todas as entidades Que estão ligadas Com esses contratos Organizações E associações As que agora renuncio Que cessem E desistam E que abandonem Meu campo de energia Agora E para sempre E em forma retroativa Levando seus artefatos Dispositivos E energias semeadas Para segurar isto Eu agora Apelo Ao Sagrado Espírito Chequinar Para que seja Testemunha Da dissolução De todos os contratos Dispositivos E energias semeadas Que não honram A Deus Isso inclui Todas as alianças Que não honram A Deus Como Ser Supremo Ademais Eu peço Que o Espírito Santo Testemunhe Essa liberação Completa De tudo O que infringe A vontade De Deus Eu declaro isto Adiante E retroativamente E assim seja Eu agora Volto a garantir Minha aliança Com Deus Através do domínio Do Cristo E a dedicar Meu ser inteiro Meu ser físico Mental Emocional E espiritual A vibração De Cristo Desde este momento Em diante E em retroativo Mas ainda Dedico a minha vida Meu trabalho Tudo que penso Digo e faço E todas as coisas Que em meu ambiente Ainda me servem A vibração De Cristo Também Ademais Dedico meu ser A minha própria Maestria E ao caminho Da ascensão Tanto do planeta Como o meu Havendo declarado Tudo isto Eu agora Autorizo Ao Cristo E ao meu próprio Ser superior Para que faça Mudanças Em minha vida Para acomodar Essa nova Dedicação E peço Ao Espírito Santo Que testemunhe Isto também Eu declaro isto A Deus Que seja escrito No livro da vida Que assim seja Graças a Deus A universo E a mente De Deus inteira E a cada ser Nela contido A todos os lugares Onde tenha estado Experiência Das quais tenha Participado E a todos os seres Que necessitam Desta cura Sejam conhecidos Ou desconhecidos De mim Qualquer coisa Que se mantenha Entre nós Eu agora Curo E perdoe Eu agora Apelo ao Santo Espírito Chekná Ao Senhor Metatron Ao Senhor Maitreya E a Saint Germain Para que ajudem E testemunhe E testemunhe Esta cura Eu os perdoo Por tudo O que necessite Ser perdoado Entre vocês E eu Eu lhes peço Que me perdoem Por tudo O que necessite Ser perdoado Entre vocês E eu O mais importante Eu me perdoe A mim mesmo Por tudo O que necessite Ser perdoado Entre as minhas Encarnações passadas E o meu ser Superior Estamos agora Coletivamente Curados E perdoados Curados E perdoados Curados E perdoados Todos estamos agora Elevados A nossos seres Crísticos Nós estamos Plenos E rodeados Com o amor Dourado De Cristo Nós estamos Plenos E rodeados Da luz Dourada De Cristo Nós somos Livres De todas As vibrações De terceira E quarta Vibrações De dor Medo E ira Todos os cordões E laços Psíquicos Unidos A essas Entidades Dispositivos Implantados Contratos Ou Energias Semeadas Estão agora Liberados E curados Eu agora Apelo a Santa Irmã Para que Transmute E retifique Com a chama Violeta Todas as Minhas Energias Que me Foram Tiradas E as Retorne A mim Agora Em seu Estado Purificado Uma Uma vez Que essas Energias Regressaram A mim Eu peço Que esses Canais Através Dos quais Se drenava A minha Energia Sejam Dissolvidos Completamente Eu peço Eu peço Ao Senhor Metatron Que nos Libere Das cadeias Da dualidade Eu peço Que o selo Do domínio Do Cristo Seja colocado Sobre mim Eu peço Ao Espírito Santo Que testemunhe Que isso Se cumpra E assim É Eu agora Peço Ao Cristo Que esteja Comigo E cure Minhas Feridas E cicatrizes Eu também Peço Ao Arcanjo Miguel Que me marque Com seu selo Que eu seja Protegida Para sempre Das influências Que me impedem De fazer A vontade Do nosso Criador E assim Seja Eu dou Graças a Deus Aos mestres Ascensionados Ao comando As Tarcherã Aos anjos E arcanjos E todos Os demais Que tem participado Nessa cura E elevação Contínua Do meu ser Selar Santo 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 É o Senhor Deus Do universo Codóis 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 Adonai Sabai Codóis 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 Legenda Adriana Zanotto